Salve família, seja muito bem-vindo aqui ao canal Negócios de Autos Nesse vídeo aqui vamos falar se o pneu X-Brie é bom Muita gente fala pneu X-Brie, tá? O nome aqui a gente conhece por X-Brie Esse vídeo aqui gostaria de agradecer o Anderson Ele que mandou aqui no canal perguntando sobre o pneu Pediu pra eu fazer um vídeo Muito obrigado aí Anderson Então nesse vídeo aqui vamos falar sobre esse pneu Um excelente pneu, então sem enrolação, bora pro vídeo Família, quando se trata de custo-benefício Esse pneu X-Brie é um excelente pneu Ele dá surra em muito, mas muito pneu nacional E pra quem não sabe se que é um pneu importado Ele é produzido pela Sunset Times Uma fábrica que tá instalada no Paraguai E é uma das maiores da América Latina Se você comparar um pneu desse com um nacional Cara, você vai ver a diferença Vamos comparar? Família, então tem aqui um pneu da X-Brie Um pneu nacional que eu não vou falar o nome, né? Vou mostrar o Tradewear pra vocês Só pra vocês terem uma base Olha aqui, ó Consumo de combustível Nota C Rodagem de piso molhada Nota B Esse pneu nacional Consumo de combustível Nota F Rodagem de piso molhada Nota E 71 decibéis 72 decibéis Pessoal, esse é um dos pneus Aro 15 principalmente Que hoje em dia o pessoal quer muito custo-benefício É o pneu com mais venda no Aro 15 Cara, é um pneu aí que a gente coloca em Astra Golf, Polo, Gol Ponto, vários carros, né? E é o pneu com mais venda no Aro 15 E não me dá garantia, tá? Eu não tenho histórico de nenhum pneu desse Que eu precisei acionar a garantia Excelente pneu, né? Eu coloquei um aqui Só pra vocês verem A qualidade do pneu Olha o suco do pneu Olha o desenho Perfeito, cara É um pneu muito Mas muito bom mesmo Então é isso aí, família Se você tá na dúvida Se coloca esse pneu no seu carro X-Bri Pode colocar sem dúvida alguma É um excelente pneu Muita gente não entende nada de pneu Vê muito em marca Ah, é marca nacional Vou falar alguns nomes aí Godir, Pirelli, Continental Assim, vai O cara às vezes tá colocando Um pneu terceira linha Sabe? Nem segunda linha Terceira linha Não vou citar os nomes Dos pneus terceira linha E acho que tá colocando Um pneu bom Um pneu desse importado Dá surra até Alguns pneus primeira linha De algumas fabricantes de pneus Como por exemplo aqui, né? Eu tô com um pneu Godir Aqui é um Kelly, né? E pra vocês terem noção É um pneu segunda linha Mas muita gente Só vê o nome Godir Não sabe se é primeira linha Se é segunda Às vezes até o outro terceira linha E aqui, por exemplo Eu tenho um pneu Primeira linha, né? Já é um pneu Que eu recomendo Para os meus clientes Um Assurance Max Life Por quanto que eu vendo Um X-Bree aqui na loja? Pessoal Que é preço de loja, tá? Você vai achar mais barato Aqui na loja Eu tô vendendo esse pneu O Aro 15, por exemplo Esse aqui O Aro 14, ó Vamos ver se esse aqui Vai focar 185R14 1856514 Eu vendo esse pneu aqui Por 340 reais E o 956015, né? Por exemplo Eu vendo ele aqui Por 350 Então, família Falou em custo-benefício Quer um pneu bom Quer um pneu top mesmo Pode colocar o X-Bree Eu sempre indico ele Para os meus clientes Eu tenho várias opções aqui Tem o Godir Primeira linha Segunda Às vezes eu coloco Alguns na loja Terceira linha Tem o Pirelli Tem o Dunwop Tá? Mas se eu aconselho Para os meus clientes É porque realmente É um pneu bom Pessoal, tamo junto E até o próximo vídeo Tem alguma dúvida? Quer algum vídeo? Comente aí Vai ser um prazer ajudar vocês Tamo junto E Deus abençoe todos nós